Olá pessoal, nós estamos então em mais um vídeo de tutorial do CIGEP. O módulo é avaliação de desempenho e nesse momento nós vamos assumir o papel de chefe da equipe para elaborar o plano de trabalho dessa equipe. Então, durante a elaboração do plano de trabalho de uma equipe que é feito pelo chefe num processo de pactuação de metas com cada um dos servidores que compõem a sua equipe nós podemos realizar alguns processos. É o processo de cadastrar metas individuais, ele pode delegar o cadastro destas metas individuais ao servidor nós podemos associar metas intermediárias a cada um dos servidores ou não e nós também precisaremos notificar cada servidor das metas que estão sendo cadastradas para que ele faça no processo seguinte o aceite ou rejeitar estas metas individuais. Então, nós estamos aqui, nós estamos aqui nesse processo. Enquanto chefe, eu estou elaborando o plano de trabalho da equipe, eu vou cadastrar metas individuais, delegar cadastramento das metas individuais, associar metas intermediárias ou notificar servidor. Vamos lá no sistema. Essa é a tela inicial, então, do CIGEP, avaliação de desempenho. Nós já estamos no módulo avaliação de desempenho, enquanto chefe. Eu sou chefe de uma equipe e vou elaborar esse plano de trabalho. Como eu quero elaborar um plano de trabalho, eu vou na aba plano de trabalho e vou clicar no ícone elaborar plano de trabalho da equipe. Aqui nós vamos ter uma tela com informações iniciais da minha equipe. Qual é a minha equipe? O ciclo de avaliação, o período que eu tenho para elaborar ou alterar este plano de trabalho, a equipe já com o meu substituto que foi designado lá quando eu estava montando a equipe de trabalho, incluindo os servidores na equipe, e também quem é o gestor da minha unidade de avaliação. Certo, pessoal? Fica indicado ainda para mim o ciclo e se nós temos alguma relação de função de chefia. Ok? No item abaixo, eu vou fazer a parte de pactuação de metas. Eu posso detalhar as principais atividades do meu departamento, da minha equipe, do meu órgão. Depende de como eu estou entendendo aqui nesse momento enquanto chefe de equipe. Nesse caso aqui, nós somos uma equipe e eu dirijo um departamento. Então, eu vou colocar aqui que o departamento de desenvolvimento, as principais ações, atividades, posso incluir qualquer um que eu deseja ou não. Isso não é um obrigatório, não é uma opção, uma ação obrigatória. Certo? Aqui nessa parte de baixo, nós temos uma tabela que é muito importante nesse processo de pactuação de metas. Nela está listado todos os servidores que fazem parte da minha equipe. Estão listados também a situação de cada um desses meus servidores, se o processo de metas já foi iniciado ou não e se o aceite está pendente ou se já foi feito o aceite das minhas metas. Nós vamos mostrar o que significa cada um desses conforme nós fomos caminhando. Certo? Então, quando um servidor for notificado pelo seu chefe que foram pactuadas as metas e ele, no CIGEP dele, der o aceite, a que vai dar? Vai mudar para aceito. Ele também pode rejeitar as metas ou ele pode não ter olhado nada. Então, vai constar como pendente. Beleza, pessoal? Se alguém estiver com algum tipo de afastamento, também vai aparecer aqui num momento em situação. Certo? E aqui nós vamos conseguir ver se já foi cadastrado metas, se elas foram delegadas e se já estão ok. Tudo bem? Em histórico da equipe, o chefe vai conseguir verificar cada servidor que já fez parte da equipe com data de entrada e saída. Então, quando ele desassociar o servidor da sua equipe porque houve uma mudança, uma realocação de um servidor, ele também vai conseguir ver esse histórico aqui da equipe para poder saber quais eram as metas que ele tinha cadastrado para aquele servidor. Lembrando que esse processo de pactuação de metas é entre chefe e servidor. Ok? Como vai funcionar as ações aqui do chefe? Nós vamos agora cadastrar uma meta individual. Existem alguns modelos para poder fazer esse cadastro. Ele pode vir através do ícone de ações. Então, aqui no ícone de ações, clicou com o botão esquerdo, vai ter metas individuais, metas intermediárias ou visualizar outros planos de trabalhos, que são planos de trabalhos de ciclos passados. Nós vamos, nesse caso, cadastrar uma meta individual para a Laís. Quando eu vou cadastrar uma meta individual para a Laís, eu vou descrever essa meta e vou sinalizar um peso para essa meta. Eu já deixei aqui prontas algumas metas para a gente poder acelerar esse processo. Então, por exemplo, vou cadastrar uma meta dela, que é realizar tratativa dos processos dentro do prazo estipulado, conforme cada demanda. Vou definir que o peso para essa meta individual que eu estou cadastrando para ela é um peso 2. Posso colocar qualquer um dos pesos aqui. Está vigente durante todo o ciclo, já vem configurado assim por padrão. Posso definir uma fórmula de cálculo, posso incluir o indicador, posso dizer de onde eu tiro essa informação ou adicionar algum dos arquivos neste formato aqui que vai indicar algo relacionado a essa meta, mas também posso não colocar nada disso. Ok? Assim que eu fizer, já acreditar que minhas metas já estão pactuadas com esse servidor, nós já estamos ok com essa meta, eu vou adicionar a meta para este servidor. Quando eu adiciono a meta, beleza, vem a mensagem de confirmação de operação realizada com sucesso para a servidora Laís Santiago Cardoso e aqui embaixo já vem a meta que foi atribuída. Ok? Eu posso aqui alterar, excluir ou detalhar essa meta. Já está aqui com o peso 2. Beleza! Essa é uma maneira de realizar o cadastro de uma meta individual. Percebam, pessoal, que na linha de metas, na coluna de metas, já alterou para iniciado e na coluna de aceites já alterou para aguardando notificação. Ou seja, já foram cadastradas metas para a servidora, mas ainda não foi notificada para que ela dê o aceite. Nós vamos fazer agora uma outra maneira de cadastrar metas individuais. Eu vou cadastrar metas individuais em lote. Posso selecionar os servidores que eu desejo cadastrar uma mesma meta individual e clicar aqui em cadastrar metas individuais. Vai me aparecer aquele mesmo pop-up do cadastro de metas individuais, só que desse momento eu venho aqui e percebo que eu tenho dois servidores selecionados para realizar o cadastro de metas. O que eu faço? Copio lá a meta que eu tinha pactuado já, que eu já tinha deixado aqui pronto, para a gente poder agilizar o processo desse tutorial, coloco aqui que a meta é arquivar todos os documentos ligados a processos do departamento. Coloco o peso dessa meta individual. Posso daquela mesma maneira incluir fórmula, indicador, fonte, anexão, arquivo e adicionar essa minha meta individual. Quando eu adiciono, vem a mensagem de confirmação e eu vou perceber lá embaixo que já foi adicionada a meta para essa servidora. Nesse caso, nós fizemos em lote para dois servidores, mas se um chefe tiver equipe com 12, 15, 20, 40 pessoas, ele pode selecionar todos para adicionar em lote. Percebam que agora para a segunda servidora também mudou. O cadastro de metas foi iniciado e consta como aguardando notificação. O que essa notificação é informar ao servidor que já foram cadastradas metas aqui no CIGEP avaliação de desempenho. Como eu faço isso? Novamente, aquele mesmo pop-up de metas individuais, pessoal. Eu posso, quando eu cadastrar uma meta individual, já realizar a notificação. Percebam, nós tínhamos feito um cadastro individual e depois nós fizemos um cadastro em lote. Já estão aqui as duas metas. agora eu vou notificar esse servidor para que ele possa ter conhecimento de que foi cadastrado para ele uma meta individual. Quando eu cliquei lá em notificar, o sistema vai processar esse serviço, informar ao servidor e me retornar. Operação realizada com sucesso. A partir desse momento, na mensageria do servidor também vai vir uma informação de que existe metas individuais cadastradas. Ele precisa abrir o CIGEP e realizar o aceite dessas metas ou não. Percebam agora, a coluna de aceite vai mudar para pendente. A servidora que eu já notifiquei, agora ela está pendente o aceite, diferente de aguardando notificação como estava até antes. Eu posso vir então e selecionar o meu servidor e cadastrar metas individuais novamente. Quando eu clicar em cadastrar metas individuais, vai me trazer aquele pop-up com a única meta que eu cadastrei para esse servidor. Para esse caso aqui, eu tinha cadastrado apenas uma. Uma outra opção também é copiar uma meta individual. Nesse caso, eu vou selecionar qual ciclo que estava aquela meta cadastrada, qual servidor que eu tinha uma meta. então eu percebo aqui que eu posso copiar essa meta e colocar ela também para um outro servidor. Eu poderei também no futuro trazer metas do ciclo passado, do ciclo anterior, posso resgatar um histórico de metas. Essa é uma grande vantagem que esse sistema vai permitir para o serviço de gestão. O chefe vai conseguir perceber as metas que já tinha cadastrado com sua equipe. também posso não fazer nada disso. Posso deixar só uma meta para aquela servidora que nós vamos deixar aqui no nosso exemplo e vou notificá-la dessa meta. Eu preciso notificá-la. Então, essa servidora que tem apenas uma meta, vou notificar. Quando ela for notificada, lembre-se, o sistema retorna uma mensagem de sucesso da operação que foi realizada e beleza, já muda o status aqui da coluna. percebam, as duas primeiras já estão com metas iniciadas e o aceito está pendente. Esse terceiro servidor ainda está como não iniciado. Vou fazer um exemplo diferente com ele. Eu posso também delegar o cadastro de meta para que o próprio servidor realize o cadastro de suas metas individuais. Vai aparecer um pop-up então lá. Vou repetir o processo aqui. Cliquei, selecionei o servidor e fui em delegar. Quando eu clico nesse ícone de delegar me aparece o pop-up confirmação de operação. Deseja realmente confirmar essa operação? Ou seja, deseja delegar o cadastro de metas individuais para este servidor? Quando eu clico em sim, percebam que na terceira coluna vai mudar agora para delegado. Agora eu tenho duas servidoras onde eu iniciei o processo e já realizei o cadastro de metas e outros que estão delegados. Pessoal, uma coisa que eu também posso fazer é associar uma meta intermediária que foi cadastrada para minha equipe. Lembre-se, o gestor de unidade de avaliação cadastra metas intermediárias para as equipes. O chefe pode associar essa meta intermediária a um servidor. Então, ele vem aqui e seleciona esse servidor e associa meta intermediária para ele. Então, das metas que foram cadastradas pelo gestor da minha O.A., eu vou associar a meta intermediária a esse servidor e vou clicar em gravar. Se ele não associar a nenhum servidor, não tem problema algum, porque a meta intermediária é da equipe e não dos servidores. Quando o chefe também clicar aqui embaixo sumário do plano de trabalho, ele vai ver um resumo de como está esse plano de trabalho. A meta intermediária dessa equipe e na aba meta individual ele vai ver cada um dos servidores as metas individuais que estão disponíveis para equipe. Nesse primeiro caso, vai ver que não tem nenhum registro de metas, porque nós delegamos para aquele servidor. No segundo caso, existe uma meta cadastrada. No terceiro servidor, existem duas metas cadastradas, uma com peso 1, a outra com peso 2. Beleza, pessoal? Um outro ícone que tem aqui é o botão de concluir o plano de trabalho, mas nós vamos concluir o plano de trabalho apenas depois do aceite, certo? Porque nesse momento ainda estão pendentes. Então primeiro nós vamos agora mostrar como é que faz para um servidor dar o aceite das suas metas ou rejeitar as metas individuais e depois nós vamos voltar aqui para a conclusão do plano de trabalho. Ok? A gente se encontra nos próximos vídeos.